Quando a buceta é limpinha, ela merece o meu respeito Quando eu descubro que é vinge, é aí que sobe no conceito Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupando gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta, safada, cachorra, hoje tu se contagia Filha da puta, na ponta, 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 na pont Na onda da maconha ela pressiona a buceta Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vai É o Rick TDA, ai porra, tá maluco, o cara é o rei do Youtube, só nela Quando a buceta é limpinha ela merece o meu respeito Quando eu descubro que é vinte é aí que sobe no conceito Falta o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupando gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta, safada cachorra, hoje tu se contagia Frequissona com a buceta, na ponta, 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 na ponta da pica Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta da pica Frequissona na buceta, na ponta da pica Na onda da maconha ela pressiona Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vai Pressiona a buceta Vai aquecendo, vem aquecendo Vai Vai aquecendo, vai Vem aquecendo, vem aquecendo Vai Aquece Aquece Vai A CIDADE NO BRASIL